O que parecia ser uma dificuldade de concentração em sala de aula era, na verdade, um problema de visão. A professora me chamou, mamãe, a Luísa está tendo dificuldade de enxergar no quadro, reclama de dores de cabeça. E eu passei a observar que em casa ela também passou a reclamar ao assistir um desenho, um filme. Depois que a Luísa foi diagnosticada com miopia e passou a usar óculos, tudo mudou. Como eu amo esse mundo digital, eu não consigo mais ficar sem óculos. Ela não teve problemas em aderir aos óculos. Ao contrário, eles viraram um acessório fashion. Para cada look, uma armação diferente. Eu não consigo mais ficar só com um modelo de óculos. Eu amo ficar com um de bolinha, sabe, aquele redondo. Sim, eu amo modelo de óculos. A Valentina também tem miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe. E usa óculos desde os três aninhos de idade. Não fica sem pra nada. Quando você acorda, o que é a primeira coisa que você faz? Pega o óculos. Pega o óculos, né? E se ficar sem o óculos, o que acontece? Não enxerga. A mãe também usa óculos desde criança. Não foi difícil perceber na filha os mesmos sintomas. A gente começou a observar que ela andava muito e caía, tropeçava, ela não enxergava bem. Só que aí a gente começou a ver que esses tombos não estavam normais, né? A gente achava que ela era estabanada, mas é porque a bichinha não enxergava, tadinha. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 59 milhões de pessoas no Brasil são miopes. E até 2040, esse número deve aumentar 85%. Teremos uma epidemia de miopia. Hoje, já é um dos problemas de saúde pública que mais crescem no mundo. E um dos motivos pra isso, além do fator genético, é o uso excessivo de telas. Celular, computador, tablet, videogame, TV. E as principais vítimas são os mais jovens, que passam horas e horas aqui. O número de prescrições de óculos nos consultórios triplicou para crianças de 6 a 8 anos, quando comparado com 5 anos atrás. E a pandemia de Covid teve grande influência nisso. Com a pandemia, tudo veio pra perto, né? O professor veio pra perto, o aluno veio pra perto. Existiam muito mais reuniões online, ou seja, que você fica ali muito com excesso de visão de perto. E isso realmente levou a um aumento da quantidade de miopia. E um agravante. Estão aumentando os casos de alta miopia, com graus cada vez mais altos, acima de 6. É muito comum a gente diagnosticar crianças, por exemplo, que têm essa dificuldade de chegar de perto, quando ela fica forçando o olho, fechando o olhinho ali. Por quê? Porque aquilo ali é uma forma de poder melhorar a visão daquela criança. E é uma coisa que a gente consegue perceber e levar até o oftalmologista pra fazer o diagnóstico.